O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna é uma instituição de ensino superior com mais de 30 anos de história. Formamos oficiais de polícia preparados para o futuro. Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. O teu futuro começa aqui. Mais informações em www.iscpsi.pt e www.psp.pt Legenda Adriana Zanotto